a primeira entrega vinha aí da lenda aí ó Fabiano lenda na pegada primeira entrega aqui na minha mão aí todos me querendo liga hoje é dia 24 do 4 de 24 do 4 de 2021 primeira tiradazinha da lenda aí ó na minha mão cuida Gabriel aí ó passarinho aí a lenda aí aí vai para Paulo a galera Ricardo meu amigo Roberto da da Belinha Rocine Rocine Irã galera do criador do Nordeste criadores top é a primeira entregazinha da lenda aí